O comandante do Criciúma fará mistério na escalação. O motivo? O técnico da Ponte Preta é Gilson Kleina. Mesmo sem divulgar os 11 titulares, dois atletas não jogam. O volante Eduardo fica fora por uma semana por uma lesão na coxa. E o volante Foguinho desfalque por 40 dias também com uma lesão na coxa. Com dois desfalques e de olho no mercado, Vaguinho Dias terá uma missão na noite de hoje. Estrear no majestoso com o pé direito. Até porque o Tigre quer se afastar da zona de rebaixamento. Criciúma é hoje o 14º com 22 pontos. Apenas um dos E4. Um confronto de encontros e reencontros, mas que o torcedor do sul do estado quer comemorar com vitória.